Games! Vocês pediram pra eu voltar a jogar GTA V, que é o melhor jogo de todos os tempos, disparadamente. Tomou as notas 10 da revista japonesa Famicom, que é a revista mais exigente com games. E é isso aí. E nós vamos fazer uma bulimba muito louca, que é a seguinte. Vamos fazer uma fuga alucinadíssima. Nós vamos tocar um fronhação aqui, que vocês não têm ideia. Vou pegar esse carro aqui, ó. Esse carro de prebóia aqui. Sai daí, mano. Ai, mano, dificultoso pra sair. Vou procurar um carro de grande porte pra fazer minha fuga. Um caminhão. Quero um caminhão parrudo. Vou tocar um salseiro sem limites e vou sair fugindo. Vamos ver o que vai dar. Vem com o guru dos games. Vai ser antofuck mitológico mesmo. Vamos atrás de uno caminhone. Vamos ver aqui. Avistado o caminhão de fuga. É esse aqui, ó. Vamos pegar esse concreteiro aqui, ó. Coisa linda. Sai, mano. Com essas luvinhas de fag aí, mano. Você tá achando que é quem? Beleza, é nóis. Caminhão muito, muito bom pra fuga. Caminhão pesado. Ó a buzina, ó a buzina. Sai, satangoste. Que a gente vai conseguir se defender bem dos bagulho, ó. Ó. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte, ó. Ó, ó. Vamos causar o salseiro aqui. É hora do salseiro, menininhos e menininhas. Quem vai ser a primeira vítima aqui? Vamos ver. Quer ser vítima? Você. Seu vagabundo. Vocês ali. Ó. Ainda não tá muito bom não, né? Tinha que juntar mais gente. Essa encruzilhada aqui não tá das melhores não, mas vamos aqui. Vai, ó. Ah, toma. Já causou. Aqui, ó. Ó, 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 ó. Não acertei ninguém. Ô desgrama. Vamos ver aqui. Polícia chegando. Dois. Vambora. Vamos arrastar. Quem tentar me parar é morte, hein? Já avisei. Vou sair distribuindo pipocada. Na névoa mesmo. Vem que tem, ó. Vem que tem. Que caminharasso. Ó, 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 ó o cara, ó, ó. Chega. Chega mais. Chega mais. Vem aí, vem aí, ó. Ó, ó. Eu arrasto, mano. Eu arrasto, tô falando. Parou na minha frente, eu vou arrastar. Agora vem zelicóptero, ó. Se liga na câmera do heli, ó. Ó, ó. Vamos zigue-zagueando aqui. Dificultando a vida da polícia. Vamos ver. Intacto ainda o caminhonite, hein? É nóis. Vambora. Ó, os caras fizeram uma barreirinha rekinguela que eu já passei, ó. Tá uma névoa da forfúncia. Raramente se vê uma névoa dessas, ó. Vamos dar uma cortada aqui, ó. Uou! What the fuck? Capotou, mano! Vocês viram isso, tio? O caminhão deu uma capotada, mano, é? Há tempos que eu não vi uma beluga dessas, velho. Dá uma fuzilada sumária aqui no polícia, ó. Deixa eu sair que senão o cara vai me acertar. Vambora, vambora. Caminhãozão é seleção. Ninguém me segura. Olha, tiazinha. Vamos parar o veículo como a polícia tá pedindo? Vamos fugir. Três estrelinhas ainda. Tá bonito. Tá legal. Eu não entendi aquela capotada atômica que o carro deu ali. Vamos massacrando quem ficar na frente. Ó. Fuga alucinógena, mano. What the hell, ó. Os pafuncião. Sai, tiozinho. Não para na minha frente, não. Não para na minha frente, não. Você toma dole, mano. Você tem problema, velho? Olha o cara tentando fazer a barricada, mano. Orra. Estou soltando ali uns bombonzinhos aqui, bonito. Esse é o policial que honra o salário, né? O cara fica na frente ali. Opa. Deu um rolinho nele. Esquerda, direita, esquerda, direita. E foi. Ó. Chega aí comigo, polícia. Vem. Vem que tem. Vamos ver quem vem. Vamos ver. Vamos ver quem vem. Quem veio comigo nessa manobra. Quem veio comigo. Vamos lá. A manobrinha do fumagale aqui, ó. Se liga nos malucos. Três estrelinhas. Tá bonito. Sai, mano. Ixi. O cara entrou no meio, velho. Deixa eu dar ré aqui pra me proteger. Os caras vão atirar ali na vidraça e vai me pegar. Ai, banquinho da praça. Casa aberta. E agora tá rateando ali a roda. A roda ainda tá boa, fuckers. Eu não vi ali, zelito. Complicado. Complicado, mas não impossível. Continuando. Vambora. Aqui não para nunca. Vamos ver até onde vai esse caminhão aqui. A excursão do Faustão. Caminhão é parrudo puro, velho. Engatou uma terceirona ali, uma quarta e foi. Emborinha, vambora. GTA zoando sem limites, sem limites. Vale seu joinha, vale seu favorito. Só azucrinação testando e levando o jogo no limite máximo do que ele pode. Olha os barquinhos, olha os barquinhos. Rapaz, esse poste é de titânio, hein, pra não cair. Quase que o poste de titânio encerra a minha carreira de fuga aqui. Sai, capeta. Tá começando a dar um fumagale louco ali no negócio. O helicóptero tá, mano. Sem limites. What's up, man? Foi. Como é que vem? Vixi. Explodeu. Vamos atravessar aqui, vamos atravessar aqui, vamos atravessar aqui, aê. Sobe-te, sésamo. Vai. Vixi, mãe. Vai. Tem que ter pungência. Força na biluguinha. Ó a policinha, ó a policinha. Será que a policinha vai ficar pra trás do peitinho do carneirinho, baby? Vambora. Galera tá atrás de mim, without limits. Sem. Limits. Sem limites. Não, 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 não quero rádio, não. Sai, contátil. Cancelar os contátil aqui. Ainda atrás do trenzinho da vovó. Acho que escapamos. Acho que escapamos. Vamos ficar parados aqui. Ó, 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 ó. Arruaça. Arruaça. Não, a polícia vai me pegar ali. Não pegou, não pegou. Eu vou sair daqui, velho, pros bicho não me pegar. E ele não pula no arame farpado, velho. Vou ficar de boinha, de boinha, de boinha. Ah, fugimos da polícia. Aí, eu digo uma coisa pra vocês. Postem nos comentários uma missão pra eu fazer, por exemplo, destruir alguma coisa e tentar fugir da polícia. Que a gente faz o desafio que a galera tá pedindo. Esse de sair soltando o bombo e fugir com o caminhão. Com três estrelas, deu pra fugir. É isso aí, guru dos gamers. Vale seu joinha, vale seu favorito. Zoando, sem limites.